Queria trazer o circo urbano Servindo no cálice pro meu amor Mas toma esse drops, baby A vida é bela e o sistema é Solar decimal, capitalista e métrico Como um nyo-yo, como um nyo-yo Música Queria trazer o circo urbano Servindo no cálice pro meu amor Mas toma esse drops, baby Música Música